Mas eu quis passar aqui, minha gente, antes de ir para o aeroporto, porque, para contar um pouco do que fiz ontem em Montevideo... Tá viajando, hein, Moixão? Que feliz! Fui anteontem à noite, bem tarde da noite, para Montevideo. Às três horas da manhã chegamos no hotel. Estou convencido de que a esculhambação nos aeroportos, no que diz respeito aos desembarques, controle de passaporte, etc., é global, porque demora-se um tempo inaceitável para aquele tipo de transporte. Veja só, você pega um avião que vai a mil quilômetros por hora e a tecnologia só criou para a humanidade esse tipo de produto, porque a humanidade demandava deslocar-se a essa velocidade. E cada vez vai demandar mais. Daqui a pouco estaremos nos teletransportando em nome da agilidade, da rapidez e tal. Tatiana Vasconcelos está comemorando essa possibilidade. Ela quer se teletransportar. Então, vejam, a humanidade acelera a criação de meios para recuperar ou economizar. A única coisa, aliás, recuperar é impossível, não existe recuperar tempo. O tempo perdido, perdido está para sempre. Mas para economizar tempo, que é o único bem que não consegue se recuperar de jeito nenhum. Até da morte já teve gente que voltou, não é? Não tem gente que já morreu e ressuscitou, que é até clinicamente considerado morto e vai lá e abre o olho assim e tal. Então, tudo isso tem. Amores que eram dados como finitos voltaram, derrotas dadas como definitivas converteram-se em vitórias históricas e por aí. Mas perde esse segundo que você está perdendo para ouvir essa bobagem que eu estou falando. Sabe onde é que você vai recuperar? Nunca mais, nunca mais. Então, ainda assim, você pega um avião, vai, pousa, desce, coisa e tal. E chega naquele guichê para apresentar um documento, para passar por aquele guichê. Aí entra a burocracia, a lentidão, a estrutura equivocada. O aeroporto de Montevideo é uma joia arquitetônica, lindo, todo muito bonitinho, bem conservado. É uma coisa de dar inveja a nós brasileiros que padecemos com essa malha de aeroportos vergonhosa, com as raríssimas exceções. A Infraero está me processando porque eu disse que ela é uma estatal que tem um histórico de corrupção e incompetência. Eu não sei qual dos dois aspectos ela está negando. Mas, enfim, qualquer um que leia um pouco os arquivos verá os casos de corrupção e qualquer um que use aeroportos como eu verá os de incompetência. Mas ela ficou sangada, está processando. De qualquer maneira, pode-se dizer que no aeroporto de Montevideo, eu não sei quanto à corrupção e creio que não exista. Mas a incompetência eu pude experimentar. Só que ela é global, concluir que ela é global. Você chega e a área de controle de entrada das pessoas, estou falando de um país do Mercosul, onde isso devia ser desburocratizado para nós, brasileiros pelo menos, levamos mais uma hora e meia na fila. Duas horas e quinze de voo, quase uma hora e meia na fila. De qualquer maneira, lá estivemos Fernando Mitre, diretor-geral de jornalismo do Grupo Bandeirantes, o Fábio Panunzio, que vocês conhecem, o nosso repórter, que já tinha estado semanas antes exatamente para pré-produzir esse trabalho, e eu, que fui com o pé no estribo, convocado pelo Mitre, para fazer uma entrevista que muito me emocionou com o presidente José Mujica. E vai para o Canal Livre, minha gente, provavelmente já neste domingo, como nós tivemos todo o processo de volta, atrasado por essa movimentação e tudo mais, estamos trabalhando legenda, tradução e tal, edição, uma entrevista de quase uma hora e quarenta, que vai ser editada com uma hora, para que vocês possam conhecer um pouco esse personagem único na política global, que botou o Uruguai na cena internacional, pela forma como está conduzindo o seu governo, pela forma como se conduz pessoalmente. Não é só o que ele tem feito do ponto de vista administrativo, político, é como ele é, é o jeito que ele faz, é a forma como ele se comporta. E como ele é, Boixá, conta para a gente. A revista Economist, que é uma das mais, talvez a de maior prestígio do mundo, apontou o Uruguai ano passado como o país do ano, por suas políticas, o seu compromisso com a felicidade humana. Então, o Mujica é o centro dessa... Eu falei Uruguai, não falei? Eu cometi várias vezes a troca de Uruguai para o Portugal. Não, não. Enfim. Então, e ele... Que personagem é esse? Que pega um país de pouco mais de 3 milhões de habitantes, aqui do lado da gente fica 2 horas e 5, 2 horas e 10 de distância de São Paulo, mais de uma hora e meia no guichê do passaporte. E colocou esse pequenino país, dessa pequenina economia, dessa pequenina população, no radar internacional e transformou-se ele próprio numa figura que parece um astro de rock. O mundo inteiro quer ver o Mujica, quer falar com o Mujica, quer ouvir o Mujica. A tônica é a seguinte, ele saiu da curva do que é o político. Saiu da curva. E não saiu da curva no Uruguai, saiu da curva no mundo. O Mujica, não é que ele tenha abdicado de coisas que o poder concede àqueles que o conquistam, não. Ele simplesmente não tinha essas coisas e não quis ter. Ele apenas quis continuar sendo, ser, a ser e a viver, como sempre foi e sempre viveu. Então, ele manteve-se na casa em que mora, dentro do município de Montevidéu, mas na área rural. Área rural. A casa mais próxima da casa dele fica, sei lá... Você foi até a casa dele? Fomos recebidos na casa dele, no pátio da casa dele, um quintalzinho, com vários cachorros, nenhum deles de raça, um deles tem uma perninha a menos e tal, circulando a equipe, ele e tal. E ele é aquela figura de sandália de dedo, de chinelo, calça dobrada até a canela para não esbarrar no chão de terra. Chega-se a casa dele por uma estrada de terra, no meio da zona rural mesmo. Agora, o que é impressionante é o seguinte, quando chegamos, a mulher dele, primeira dama do país, senadora da República, orientada do Uruguai, ex-vice-presidente da República e tal, estava fazendo sabe o quê? Estendendo roupas no varal. Roupas que... E não é porque estava esperando uma equipe de televisão, porque... Não era cena. Não, simplesmente mandou a merda ontem a equipe da Fox, da americana, que quis uma entrevista e ele estava indignado com a forma como a Fox parece que estava colocando no ar a proposta que ele estava fazendo ao Obama de levar para o Uruguai presos políticos de Guantánamo. E ele explica o porquê, as motivações, por que que o Uruguai, um país fora do jogo do poder global e tal, está se colocando aí numa questão tão sensível para os Estados Unidos, para a questão do Oriente Médio, enfim, para os muçulmanos, uruguaizinho lá e tal. Então, ele explica isso tudo e eu queria só enfatizar o seguinte, eu saí de lá muito impressionado com a figura, muito impressionado com a figura. Uma figura que foi, que esteve presa, ele foi membro do movimento guerrilheiro Tupamaro, que fez, enfrentou a ditadura uruguaia nos anos 70, 80 e esteve preso 15 anos, 15 anos. Foi muito, muito, o relato que eu li de um jornalista, de um escritor espanhol publicado no Eu País sobre o tempo dele na prisão, uma coisa que vale a pena ser lida, não pelas barbaridades que cometeram com o Mujica dentro da cadeia da ditadura uruguaia, porque muitas barbaridades semelhantes foram cometidas pelas ditaduras no mundo inteiro e ainda são. Inclusive aqui. Inclusive aqui, aqui, Chile e tal, para ficar nas sul-americanas, argentinas e tal. Ele foi barbaramente torturado por 15 anos, não é que foi um período de tortura e outro deixaram, ficou anos dentro de solitárias. Enfim, a descrição eu prefiro não fazer porque sugiro que vocês tentem encontrar para vocês mesmos analisarem e avaliarem o personagem. Mas o impressionante é o que ficou disso nele, zero de rancor. De agora fora, etc e tal. Mal comparando, porque a questão racial é mais abominável como razão para perseguir alguém do que a ideológica. Ambas são abomináveis, mas a racial é ainda mais do que a ideológica. Mal comparando, pode-se dizer que aquilo que Mandela inspira como personagem da humanidade, pela sua capacidade de sair de 28 anos de cadeia do apartheid na África do Sul, com o sentimento de olhar para frente e construir uma nação, e foi o grande legado que ele deixou, Morica, que foi mais torturado do que Mandela, bem mais torturado do que Mandela. Não me lembro até de ter lido textos sobre torturas a Mandela, não me lembro, enfim, não vou excluir essa hipótese, mas ele foi muito Morica, muito torturado. Depois que saiu, também fez um discurso lá e tal, apontando para frente. Não que isto elimine, como alguns raivosos analistas aqui no Brasil acham que tem que eliminar, a necessidade de saber quem fez o que naquele período, de um lado e de outro, mas é preciso que a história conheça bem. Hoje, me contaram que... Mas uma coisa é você querer saber quem fez, outra coisa é você sair com o sentimento de vingança, em vez de olhar para frente, olhar para trás, né? É isso, é exatamente isso. Então, não é que ele apoie, que não se investigue, não se julgue. Para você ter ideia, só abrindo aqui uma breve pitaquinha do que ele disse, ele citou o exemplo da África do Sul, nesse assunto, na investigação, na composição clara do que aconteceu naquele período, dizendo o seguinte, talvez o modelo sul-africano tenha sido o melhor nesse aspecto, em que convoca aquele que queira contar a verdade, garantindo-lhe total imunidade, com a percepção de que mais interessa às sociedades saber o que aconteceu, do que propriamente ou necessariamente punir quem fez. Então, a África do Sul fez assim. A África do Sul trouxe muito à tona do que aconteceu nos porões do Apartheid, abrindo essa convocação desta forma, com esta inspiração. Então, vamos lá, vem me contar o que houve, como é que foi e tal, e vamos olhar para frente, vamos em frente. E ele diz que, enfim, ele conta detalhes de como o Uruguai avançou nessa questão de levantar os crimes da ditadura, como, enfim, faz uma análise e comenta sobre Mercosul, sobre Copa do Mundo, sobre como é governar um país como o Uruguai, sobre como está tirando o Uruguai de um quadro que já foi de muito desemprego, de muita pobreza, para um país hoje com uma taxa de desemprego inferior até do Brasil, ou semelhante a do Brasil, de 6%, uma coisa bastante positiva. E, acima de tudo, gente, como é possível ser presidente, ser político, ser um líder de uma nação morando na mesma casa, mas não é que é uma casa como a de muitos políticos são aqui, casas milionárias, não. É um barraco mesmo, para os padrões urbanos brasileiros. Aliás, estou exagerando, não é um barraco. É uma casa pobre, mas pobre, pobre de marredeci. Vou dar só um detalhe. O telhado é daquelas folhas de alumínio, sabe, de canaletazinha de alumínio? Tem as de amianto, não tem? Só que não é de amianto, é de alumínio, de latão. Direitinha e tal, tem ali um quintalzinho com as florezinhas, tem mais matinho do que florzinha, e ele não está nem aí para esse negócio. Não tem segurança, sabe quanto segurança? Não tem segurança, não tem guarita, não tem nada. Tem dois caras na porta, depois que a gente chegou, chegou um carro da polícia, quando a gente chegou não tinha carro da polícia algum. Eu conversei com um cara que toma conta de um galpão, uns 150 metros dali, um galpão abandonado, está lá para vender. E ele estava me contando que o Mujica, estou aqui há nove anos, o Mujica mora lá há 25, eu disse, como é que é a rotina dele? A rotina dele é igual a minha. Como é que é a rotina dele? Ele tira o lixo dele, todo dia ele tira o saco de lixo, bota porque o caminhão passa, ele às vezes está lá varrendo a frente da casa, a mulher dele está fazendo os afazeres, ele pega um fusca dele, vai quando ele tem que ir no mercado, e tem aparatos, não, tinha um carro com dois agentes que ia atrás dele, ele um dia parou, deu uma esculhambação nos carros, os caras não apareceram nunca mais e tal. Ele doa o salário dele ou parte do salário dele? Doa 80% do salário, 80% do salário e tal. Notem, eu não, eu não, só para finalizar, alguém, assim como alguns idiotas dirão e até já escreveram a respeito, acham que o Mujica está fazendo marketing. E perguntaram a ele, notem, ele deixa o governo agora, no fim do ano, a eleição agora é em junho, e lá não tem reeleição, e ele não tem saúde para pretender um futuro mandato daqui a quatro anos. E ele, alguém perguntou para ele, não ontem, mas em uma outra entrevista, se isso, que alguns críticos dizem que é marketing. E ele disse, bom, mas se é marketing, que vantagem eu estou levando? Porque, pô, eu vivo assim, nunca vivi de forma diferente. Num país cercado por aviões oficiais, por Renan Scalheiros, por corrupção a dar com o pau na Argentina, no Brasil, por governantes que se deslocam como se fossem os marajás de boroda, sabe? Com sectos emplumados, com elefantes decorados à frente da comitiva, para hotéis de 20 estrelas, gastam horrores de caviar, champanhe, sei lá mais o que, com dinheiro público. Tratam a coisa pública como se fosse o quintal de seus interesses mais vis. Mas, ainda que Mujica seja o que muitos dos críticos que babam, como babam na gravata hoje os críticos da direita, pelo amor de Deus, mas, enfim, ainda que ele possa ser algo que mereça as críticas que lhes fazem, esses opositores, ele é um exemplo tão incomum, tão incomum, tão incomum, tão fora da curva, que vale a pena ouvir a resposta dele quando eu perguntei, o senhor não teme que a forma como o senhor conduz as coisas e se comporta seja tratada de forma folclórica pelos políticos que dominam, de fato, a política global e tal, e o senhor seja visto como uma figura apenas exótica? Vale a pena ouvir o que ele diz até sobre isso. O Canal Livre deve, tem 90% de possibilidade de exibir esta entrevista com o José Mujica neste domingo já. Faço, tenho muita esperança de que ela possa ser muito útil a todos nós, neste aspecto principalmente. E vai ao ar também aqui na Band News FM, na tela da Band, aqui na Band News FM também. Simultaneamente. É muito legal a gente imaginar que mundo teríamos, que país teríamos aqui, para não ir muito longe, que continente teríamos se os políticos fossem ou se comportassem, ainda que como teatro, como representação, mas levassem isso a cabo, se comportassem como José Mujica. E vale a pena também ouvir outras lições de vida que ele dá lá durante a entrevista e tal. Quem é que ele acha que deve entrar na política? Ele diz isso, que tipo de pessoa não deve entrar na política? E aí ele tem lá vários pontos de vista, várias lições, que vale a pena a gente ver e ouvir. Bom, são 7 horas e 49 minutos, só para passar rapidamente aqui pela manchete do dia, o Supremo resolveu dar uma colher de chá para o Mensalão Mineiro, Mensalão Tucano, devolveu para a Justiça Mineira o processo, o que faz com que ele necessariamente demore mais, aumenta a possibilidade de que os envolvidos no Mensalão Tucano, especialmente o ex-presidente do PSDB e ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, sejam anistiados pela prescrição dos crimes que cometeram. Com isso, o Supremo apenas nivela a taxa de impunidade, que também valeu para o Mensalão Petista, porque ainda que o Mensalão Petista tenha produzido algumas prisões, é importante chamar a atenção de que, para valer mesmo, para valer mesmo, o exemplo de castigo que saiu dali é praticamente igual a zero. Se passar de 2018, ele está anistiado, porque completa 70 anos. Prescrição total. E finalmente, gente, para deixar uma minhoca na cabeça de todos, eu vou me embora, prenda a minha, tenho muito o que fazer, mas fiquei estarrecido com a pesquisa divulgada pelo IPEA, que é um órgão oficial, um órgão do Ministério do Planejamento de Pesquisa Aplicada, dizendo que a maioria dos brasileiros concorda total ou parcialmente que mulher que usa roupa que mostra o corpo merece ser atacada. Notem, mulheres também opinaram dessa forma na pesquisa. Entre os entrevistados, leio aqui nos jornais, 59% dos brasileiros entrevistados dizem acreditar que, se a mulher soubesse se comportar, haveria menos estupro. Esse é o Brasil. Olha o quanto a gente ainda tem que avançar, né? Esse é o Brasil, esse é o Brasil. Você chamou atenção para mulheres, baixar machismo não tem gênero, né? O que tem de mulher machista é brincadeira. Falamos de religião como rica, falamos de maconha, o projeto Liberando a Maconha Lá e a Produção e o Consumo dentro de determinadas regras, começa a vigorar agora, a partir de abril. Ele fala disso, uma posição muito serena, muito isenta na análise da questão, vale a pena ouvir. Falamos de aborto, falamos de religião, falamos de casamento gay, Uruguai é um país pioneiríssimo em legislação civil de vanguarda. Casamento, pessoas do mesmo sexo lá está legalizado, o aborto lá está legalizado há muitos anos, muitos anos. O divórcio, foi o primeiro país a oficializar o divórcio na América Latina. É isso. Vamos ver o mujica domingo, porque vai valer a pena. Eu quero agradecer a todos. Vou para o aeroporto agora, pegar um aviãozinho e volto segunda-feira. Tá bom, Barão? Segunda-feira.